Alô, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Consegues me ouvir bem? Consigo, perfeitamente. Obrigada, Francisco. Nada. Bem, boa noite, boa noite a quem me estiver a ouvir. Este é um podcast que vai ser realizado para o âmbito da Unidade Curriculada de Atelier, para o curso de comunicação social na vertente de jornalismo. Tenho aqui o Francisco Camiel, jogador do Sporting Clube Portugal de Básquete. Peço que te apresentes, também para aqui, para quem nos estiver a ouvir. Certo, então. Boas a todos. O meu nome, como ainda lhes disse, é Francisco Camiel. Sou um dos jogadores da equipa de básquete do Sporting. Um resumo muito rápido sobre a minha vida. Sou da Almada, da zona da Almada. Comecei a jogar básquete com três anos. O meu pai era treinador. Já joguei na Madeira. A primeira vez que joguei foi na Madeira. Depois joguei aqui na zona da Almada. Depois fui para Algex. Depois fui para os Estados Unidos. E agora voltei para Portugal para o Sporting. Pronto, assim, muito resumidamente é isso. E amo o percurso desportivo. Eu sei que cá em Almada tu jogaste no BAC, certo? Sim, sim. Exatamente. E como é que foi os primeiros anos enquanto jogador do BAC? Foi bom. Foi onde comecei a ter os meus primeiros amigos no básquete. Foi onde ganhei o amor pelo desporto. E é onde tenho muito boas memórias. Fiz dez anos no BAC, dos sete aos dezessete. E foi onde tenho algumas das melhores memórias. E algumas das melhores amizades que o básquete me trouxe. Pronto, e como disseste, foste para os Estados Unidos. E na época de estreia do básquetebol. Sendo que o básquetebol teve destino do Sporting durante 25 anos. Se não estou a erro. Voltaste, não é? Sporting convidou-te. Exato. Exatamente. Pronto, e foi aquele encanto. Eu acredito piamente que deve ter sido um encanto voltar a praticar o básquete. Por isso que falem pelo Sporting, não é? Que teve destino tantos anos. E é por isso que eu agora quero pegar. Como é que foi para ti voltar ao Sporting? Neste caso, voltar a ser jogador do... Não, como é que eu ia dizer? Ser jogador do Sporting quando a modalidade voltou. Como é que foi a época de estreia? Até do nada isto tudo começar. Do nada a modalidade de estudo interrompida. Como é que foi isso tudo? Foi bom. Eu jogava nos Estados Unidos e apesar do nível bastante alto que são os campeonatos universitários, não é um desporto profissional. Nem pode, pelas regras da NCA. E então foi a minha primeira experiência mesmo como profissional do básquete. e foi bom. Foi bom poder estar a 100% concentrado no básquete, poder evoluir, poder estar num clube que eu tanto gosto e com um grupo de colegas incrível. Nós temos um grupo no Sporting de jogadores que é muito bom. E foi um bom primeiro ano, este está a ser o meu segundo ano e temos tido sucesso e isso é o mais importante, acima de tudo. E, por isso, eu sei que a competição estava a correr muito bem e correu, acabou por correr, mas não da maneira que todos queríamos, que era a festejar o título, porque as modalidades acabaram por ficar suspensas. E como é que foi para vocês esse aspecto? Exato. Foi um bocadinho estranho. Obviamente isto foi o que ninguém podia esperar, não é? E foi um bocadinho estranho. Nós estávamos na expectativa de podermos até voltar um bocadinho depois de termos ido para casa, que foi em março. Estávamos todos na expectativa de ainda podermos voltar ao ex-danto um bocadinho, mas depois resolveu-se que os campeonatos não iam retomar. E foi um bocadinho triste, porque nós sentíamos que tínhamos condições para ganhar algo naquele primeiro ano. Estávamos a trabalhar para isso mesmo e foi duro, foi duro estar em casa, não podermos treinar como deve ser, não podermos fazer o nosso dia-a-dia normal. E só em julho é que retomámos, portanto foram aí quatro meses, já não lembro de ter quatro meses sem jogar basquete. Apesar de nos dois últimos meses do verão que consegui começar a treinar por alguns pavilhões, foi bastante tempo sem jogar e tanto eu como os meus colegas ressentimos bastante disso. Quando recomeçámos em junho, em julho não foi nada fácil. Mas tivemos a possibilidade de retomar um bocadinho mais cedo que as outras equipas até no nosso campeonato e isso acredito que nos ajudou. Preparou-nos também para enfrentarmos os desafios da Europa e pronto, agora estamos na fase final do campeonato e já tem sido um ano cumprido, mas temos tido sucesso, como eu disse. E apesar de tudo e apesar de todos os constrangimentos que o Covid traz, até agora tinha sido uma época positiva para a equipa. Esperemos acabar e culminar com o título de campeão nacional. Mas pronto, por enquanto, dentro desta normalidade, temos conseguido fazer agora as nossas rotinas minimamente, o que não acontece com toda a gente, nem com todas as áreas e setores de trabalho. Portanto, nisso somos uns sortudos. E falaste da estranheza de que foi ir para casa há um ano atrás e que soluções é que foram arranjadas para os vossos treinos? Como é que vocês conseguiram manter a forma física em casa? Havia treinos online? Como é que era? Sim, nós tínhamos os nossos treinadores, o professor do físico e o fisioterapeuta e o departamento médico do Sporting como um todo elaboraram-nos um trabalho, um plano de trabalho para fazermos em casa. Nós reuníamos-nos como equipa também através do Zoom, fazer alguns treinos, depois tínhamos o nosso plano para fazermos todos os dias e dentro das possibilidades de cada um, dentro das casas, dentro dos espaços que tínhamos, era tentarmos ajustar o máximo possível para conseguirmos realmente fazer o que nos era pedido. Obviamente não é a mesma coisa que estarmos todos juntos num pavilhão a treinar, não podíamos treinar com bola mesmo, mas fazemos o nosso trabalho físico, que também é importante. E depois vocês voltaram aos treinos presenciais em julho, disseste-me há bocado, não é? Sim, fim de julho. E como é que foi voltar a trabalhar em equipa? Como é que foi em termos de, ainda se conheciam uns aos outros em termos da forma de jogar? Ou tiveram que adaptar uma nova tática? Como é que foi o regresso? O regresso foi bom. Nós, infelizmente, conseguimos manter a maioria do nosso grupo de um ano para o outro. Tivemos poucas mudanças e, pronto, apesar de ter sido o nosso primeiro ano, já tínhamos algumas coisas delineadas, que obviamente é que nós esquecemos. E, portanto, não foi assim tão complicado. Eu, como eu digo, foi bom termos ficado com o grupo também praticamente igual, que já estava a entrar nas rotinas, já estava a começar a perceber também como é que cada um jogava com o outro, isso é sempre importante. E acabámos, e safámos-nos bem. Acho que não foi um problema, acho que não foi um problema enorme para a nossa equipa, porque temos um bom grupo e a maioria do grupo manteve-se junto também, o que ajudou bastante. Pois é, temos tão complicados como este, a união acaba por fazer a força, não é? Sim, sem qualquer tipo de dúvida. E tem sido mesmo essa a nossa força ao longo destes últimos dois anos, é a coesão do grupo, sem dúvida. Pois é que, se formos a ver, tu foste para o Sporting no verão de 2019, não é? Sim. Ficámos em confinamento há um ano e tu nunca mais na vida, até agora, viste os adeptos do Sporting no pavilhão João Rocha. E como é que é para vocês, uma equipa está habituada a ter um ambiente tão efusivo como é o ambiente do João Rocha, como é que é jogar sem os adeptos, sem os cânticos, sem as palmas, como é que está a ser isso tudo? Não é fácil. Obviamente já nos começámos a habituar, tem de ser, já estamos a fazer isto há quase um ano, mas sem dúvida que são parte integrante do nosso sucesso, e eram parte integrante do nosso sucesso, tanto quando estavam no pavilhão, como pelo apoio que nos dão agora no pavilhão. Mas também é muito por eles que nós lutamos por isto, e nós temos essa consciência que temos um apoio muito grande, apesar de não poderem estar lá no pavilhão, o que nos custa muito, e gostávamos que pudessem estar nesta parte final pelo menos, mas agora já se viu que não vai ser possível. Mas também por eles e pela força que nos dão, que nós também continuamos a lutar para conseguir atingirmos os nossos objetivos, que passam por ganhar e ser campeões. E infelizmente eles não podem estar fisicamente, como eu disse, é triste, mas é a realidade com que temos de viver neste momento, esperemos que o ano seja diferente, mas nós sentimos o apoio, apesar de tudo nós sentimos o apoio, sentimos o calor, e isso tem-nos ajudado bastante. Pois, eu acredito que não seja de todo a mesma coisa, porque ainda para mais o nosso pavilhão tem um ambiente tão peculiar, tão forte, tão intenso para as modalidades, que acredito mesmo que seja uma falta para vocês, que numa primeira instância vos tenha feito alguma confusão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós tínhamos até um documento que mostrava como o Sporting era a equipa no básquet, como via mais gente, tanto em casa como fora, e isso é um orgulho, é um orgulho para nós, porque também mostra que as pessoas realmente gostavam do nosso trabalho, e não termos esse apoio assim, de repente, cortarem-nos isso custa muito, mas é como digo, é uma realidade que nos tivemos de habituar, todas as equipas tiveram de habituar, e é esperar por dias melhores. Claro, e eles certamente chegarão. Outro aspecto que eu também queria aqui salientar contigo, os jogos, os jogos a partir desta época que voltaram a ser disputados, só que isto tudo gerou uma onda de quase que algo que está sempre num limbo, nunca se sabe se os jogos vão ser realizados por serem detectados casos. Como é que é para vocês essa imprevisibilidade que agora vivem? Sim, acima de tudo, acho que nós nos focamos muito primeiro em tentarmos fazer, ter uma vida dentro dos limites que são precisos de ter, evitar os ajuntamentos, tratarmos também do nosso corpo, nossos sistemas imunitários, e nessa parte o gabinete médico também nos ajudou bastante, mas é acima de tudo, é viver o dia-a-dia, é darmos o nosso melhor naquele dia, sabendo que no dia a seguir poderá haver um caso num pavilhão que tem tanta gente, que tem tantas pessoas a entrar, a sair, tantas pessoas a trabalhar, atletas, todos os gabinetes médicos, staff, tudo, é sempre muito imprevisível, portanto nós se começarmos a pensar nisso estamos um bocadinho em doidos, portanto é termos os cuidados necessários, andarmos dentro das diretrizes, e acima de tudo é focarmos no dia-a-dia, porque se começarmos a pensar nesses casos não nos conseguimos focar minimamente no nosso trabalho, isso também não é tudo bom, não é? Então, isso eu acredito. Claro. Pronto, acho que era isto mais ou menos que te tinha preparado, perguntar, aquilo que é um pouco ser o jogador em tempo de Covid, não é? Que isto acaba por ser tudo diferente, tanto para quem vê como para quem joga, mas principalmente para vocês. Obrigada, Amiel, por teres aceito o meu convite e por toda a simpatia. Nada, claro que sim, espero que te trabalhe. Também queria-te agradecer já pela Taça de Portugal, que conquistámos, aqui estamos e que continuação agora para estes play-offs é para varrer tudo, acredito que sim. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso objetivo, vamos continuar a trabalhar, que é o mais importante. Claro que sim. O resto aparece, o resto aparece. Claro que sim. Bem, obrigada. Tá, meninas, tudo a correr bem. Obrigada, para ti também. É obrigado, Amiel, pelo apoio, a mim, aos meus colegas e ao clube, acima de tudo. Claro. Porque é o que eu digo, nós sentimos o apoio mesmo ao longe, porque não está fisicamente, nós sentimos que as pessoas querem, pronto, e gostam do nosso sucesso e é para isso que nós trabalhamos. Portanto, essa energia e essas vibes é o que nós precisamos para o resto do campeonato. Claro que sim, e para a época seguinte consigamos, já todos juntos obtemos em atraso, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada. Obrigado pelo convite. Tudo a correr bem. Obrigado, tudo a correr bem.